Obrigado. O coral, o ancião Moon, ele é muito ocupado, né, mas eu acho que eles treinam bastante. Hoje vamos ler o livro de Hebreus, Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 11. Hebreus capítulo 9, versículo 11, eu vou ler. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue, de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, o santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Nós lemos até o versículo 15. Eu fiz uma palestra em Suan, eu preguei a palavra lá. Eu estava indo e, de tarde, as pessoas pediram para eu ir comer junto, aí eu estava indo, daí veio um telefonema. O filho de um irmão colocou fogo na casa deles. Aí eu falei, ai meu Deus, que que é isso aí, eu fiquei meio assustada e fui. Aquele filho dele, ele em cima da... na frente da pia ele colocou fogo, mas ainda bem que não queimou tudo, né? Quando eu vi o rosto do casal do irmão I, eles estavam, assim, apavorados, né? Por quê? Eles não estavam preocupados por causa do fogo, mas eles estavam preocupados por causa do filho. Pai é pai. Realmente eles estavam tristes por causa do filho, eles não sabiam o que fazer. Eles estavam com esse tipo de coração. Então, depois a gente descobriu que eles foram para o corpo de bombeiros. E como era um fogo proposital... Então, ligaram para a polícia e aí eles pesquisaram. E tinham que prender esse jovem porque ele colocou até o fogo propositalmente. Então, eles tinham muito... Ele tinha muito fardo no coração. Tinha muito conflito. Porque os pais, para quem estava na igreja desde criança, então ele se sentia desconfortável frequentando a igreja. Então, ele queria viver uma vida tão bonita que ele estudou bastante, né? Ele leu os livros, ele leu um monte de livros de palestra, assim, que ensinavam as pessoas. Então, ele estava com o coração de que todas as coisas dariam certo, né? Mas as coisas não deram certo. Ele começou a surgir reclamação contra a mãe, contra o pai. E assim, falou que ele ateu o fogo. Mas falando com ele, sabe o que eu senti? Depois que ele ateu o fogo, ele ligou para o pai dele. Antes de ligar para o pai dele, o coração do Ramon, ele tinha um desenho do pai, né? Que como o pai reagiria. Ô, moleque! O que é isso? Você vai morrer! Então, falou que ele ficou esperando sair esse tipo de som, né? Moleque, você vai morrer! Mas o pai, ele teve muita paz ao falar com ele. E falou que foi aqui que veio o conflito no coração do filho. O pai sempre falou, o pai continuamente falou, filho, vem para casa, você tem que se entregar para a polícia. Então, eles estão querendo te prender. Ah, então você vai ficar feliz se o filho foi para a prisão, né? Então, ele falou assim propositalmente para chatear o pai. É, aquele pai que ia procurar ele pelo celular, né? E ia matá-lo, o pai que ele sentia, o pai que ele julgava ser, era um pai completamente diferente do que ele estava se encontrando ali naquele momento. Parecia o pai do filho pródigo. Era um pai completamente diferente do que ele imaginou que ele se encontraria. E, naquele lugar, o coração dele começou a se derreter. Ele foi... Ele foi investigado pela polícia e perguntaram, você não se arrepende de ter colocado fogo? Ah, se eu pudesse, eu tinha botado fogo de novo, eu não me arrependo de nada. Aí, a polícia viu que ele não era normal, aquele jovem. Então, ele tinha que ir para a prisão. Mas, eles falaram, não, ele tem que ser internado. Aí, a gente chorou. Eu também, quando eu me encontrei pela primeira vez, eu pensei, nossa, será que a gente vai conseguir aguentar esse jovem? Mas, o gratificante é que Deus estava trabalhando nele. O irmão, ele vinha para mim e continuamente perguntava, pastor, o que eu tenho que fazer? Eu falava, né? Não, de qualquer jeito, você tem que se encontrar com ele. Mesmo que ele tenha conflito. Mas, aí, o que aconteceu com esse jovem? Desde que ele era criança. Então, quando ele era criança, os pais falavam, vão para a igreja, vai para a igreja. Daí, ele não tinha como rejeitar, né? Falava, vai, vai, vem, vem. Então, o pai dele, falando com o pai dele, veio um conflito no coração. Até falar com o pai dele. Ai, meu pai é mal. Ai, daqui para frente eu posso viver bem. Mas, por causa do meu pai, a minha vida está fracassada. O meu pai vai me procurar pelo telefone celular e vai vir me bater, vai vir me matar. Mas, o pai, ele estava tão triste, tão chateado, falando, filho, vem para casa, você tem que se entregar, você tem que se entregar, filho. Então, começou a vir uma outra coisa no coração dele, né? Começou a vir um conflito no coração. Não é porque alguém quer fazer isso que acontece. Realmente, a família, o casal do irmão Lee, eles oraram, eles tiveram o coração de que Deus amava o filho deles. Mas, aí, depois, sabe o que aconteceu? Eu, eu, eu fui, eu conversei com eles e o surpreendente é quem Atos, Satanás, fez com que o apóstolo Paulo, ele ficasse contra Deus. Ah, essas pessoas que acreditam em Deus são ultrapaceiras. Como assim, eles estão enganando o povo, falando que quem morreu, ressuscitou depois de três dias. Para matar os cristãos, ele correu por Jerusalém, correu por Damasco, para pegar os cristãos. Satanás, para não perder, o apóstolo Paulo colocou o pensamento de ficar contra Jesus Cristo, colocou esses tipos de pensamentos, encheu o coração de Paulo disso. Mas, o apóstolo Paulo indo para Damasco buscar os cristãos, pegar os cristãos, Jesus Cristo estava esperando por ele no caminho. De repente, veio uma luz bem forte, uma luz bem forte, e ele ficou, ele ficou cego e desmaiou quase. E na língua hebreia veio uma, uma palavra, falaram, né, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando ele escutou isso, o Saulo, ele ficou assustado, e ele falou, quem é que eu estou perseguindo? Eu não estou perseguindo ninguém, eu sou aqueles cristãos, que ficam falando, que ficam enganando o povo, falando que Jesus Cristo ressuscitou depois de três dias, eu não enganei mais ninguém. Quem é que eu persegui, que está falando que eu estou perseguindo? Então, o apóstolo Paulo estava muito curioso quanto a isso. Senhor, quem és tu? Naquele momento, o Saulo, ele escutou uma voz que o chocou. Eu sou Jesus Cristo Nazareno, qual tu persegues. Ele tomou um choque. Ah, então é verdade que ele realmente ressuscitou. Eu nem fui ver se era verdade. Realmente, era uma palavra que não fazia sentido para mim, né? Mas é verdade. Satanás, continuamente falava, Satanás, não, não, ele é meu servo, Saulo é meu servo, ele nunca vai acreditar em Jesus. Mas depois que ele acreditou, depois que apareceu Jesus para Saulo, Ah, eu fui muito insensato, eu nem pesquisei direito. Eu simplesmente persegui a Jesus. Quando o Ramogo, ele ligou para o pai dele, o Ramogo, ele pensou que o pai falaria, Oh, seu moleque, eu vou te matar. Eu vou te procurar localizando pelo celular e eu vou te matar, guri. Ele pensou que ia acontecer isso. Mas o pai, de uma forma bem macia, Ramogo, volta para casa, volta para casa. Então, esse jovem, escutando o pai dele, ele ficou confuso. Não, não, o pai está te enganando. Não, não, o pai está fazendo um showzinho aí para você. Ele não conseguia ver, assim, a voz do pai estava tão, tão receptiva. Filho, você tem que se entregar para a polícia. Você tem que voltar para casa. Ah, você vai ficar feliz de botar o filho na prisão, né? Ramogo, você tem que vir. Ele ficou chocado. Ele não conseguia segurar o coração dele. O que é a verdade, afinal de contas? Satanás sempre está nos arrastando. Se as pessoas querem escutar a palavra daqui, não, ali é hereje. Cuidado, você tem que ir para outra igreja. Quando você volta para casa, recebeu a salvação. Aí, com outra palavra contra, ele bloqueia o coração de Deus. Aí, o irmão recebe a salvação e fica feliz, mas não tem força, não tem felicidade, cai na carne. Mas, o incrível é que o Espírito Santo de Deus trabalha e depois, o que que acontece? O que que aconteceu? No coração do Ramô, antigamente, o pai falava, filho, você tem que ir para o retiro de jovens, tem que ir. E como naquele tempo ele era uma criança, ele simplesmente aceitava e ia. Ele escutava a palavra, né, cochilando, mas, depois que ele recebeu o coração do pai, escutando a palavra do retiro dos jovens, o coração do Ramô, que sobrevivia, né, revivia. Mas, o surpreendente é que um amigo do Ramô está no seminário e ele falou, Ramô, vem! Aí, antes de ontem, sexta-feira, ele veio para a aula de seminário, o Ramô estava sentado ali no canto da aula no seminário. Aí, eu não podia falar, por que você veio? Vai embora. E ele não conseguiu dormir por alguns dias, ele estava ali, cochilando na cadeira, mas, no segundo momento que ele estava escutando a palavra, a forma dele ouvir estava diferente. A palavra que ele tinha escutado antigamente começou a voltar e começou a se conectar no coração dele e ele começou a mudar. Ele começou a mudar. Falando com o Ramô, não foi por um longo tempo, mas por uns 30 minutos conversando com ele, ele vomitou todo o coração dele e depois ele voltou para a casa dele e ele dormiu naquele quarto em que ele ia ter o fogo. Ah, realmente, eu sou muito mal. Dormindo naquela casa, Deus começou a trabalhar dentro dele. Pessoal, quando eu leio a Bíblia, primeiro eu só entendi a palavra da Bíblia, mas chegando num certo momento, eu pude começar a enxergar o coração de Deus. Ah, Deus estava com esse tipo de coração. E com esse coração de Deus, vendo com o meu outro coração, o meu coração é tão mal, é tão arrogante, é tão insensato. Eu pensava que eu sabia, eu pensava que eu tinha feito boas obras, eu pensei que eu tinha feito bondade, mas diante de Deus, isso não é nada. e sentindo cada coração de Deus, começou a vir paz para o meu coração, começou a vir esperança, começou a vir força. o pai do Ramô, a mãe do Ramô, eu, 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 Deus amou a ele, depois que ele ateu o fogo, fazendo esse, tendo esse problema, ele falando com o pai, ele nunca tinha percebido, nunca tinha sentido o coração do pai, mas sentindo o coração do pai. Ai, o pai era esse pai, quando o filho pródigo voltou para casa, ah, o pai vai me expulsar de casa, o pai me odeia, ele não me ama, ele vai me mandar embora, mas o pai não agiu assim, trazei a melhor veste, veste-o. Ele preparou todas as coisas que o filho precisava, a gente pôde ver o coração do Ramô, tendo aquele mesmo coração de paz, que o filho pródigo teve, quando descobriu o coração do pai. Hoje de manhã, nós, eu li o livro de Coríntios, eu li do capítulo, do capítulo 1 até o último, em 1 Coríntios, quando eu vi o coração do apóstolo Paulo pregando o coração de Deus, eu fiquei tão emocionado, porque eu sou uma pessoa muito má e pequena. Quando eu estou na igreja, as pessoas ficam falando, pastor, pastor, eu não sei bem disso, né? Mas depois que eu li o coração do apóstolo Paulo, eu não sou nem pastor, como o Paulo, naquela igreja de Coríntios, com dificuldade, ele teve trabalhos, problemas, dificuldades, na igreja. era aquela igreja com problemas, mas depois que ele escreveu 1 Coríntios, ele escreveu 2 Coríntios, sabe o que foi incrível? Aquela igreja, através de 1 Coríntios, a gente pode ver que a igreja começou a ser estabelecida pela fé. O apóstolo Paulo, ele não estava conduzindo a igreja de Coríntios, né? Ele estava ali de longe, e aquelas palavras da carta, quebrou o pensamento da carne. Aquela palavra da carta de Coríntios, quebrou aquele coração dos Coríntios, que achavam que fazia bem. O apóstolo Paulo fez eles obedecer, aquelas pessoas obedecerem a Deus, seguirem a Deus, isso é maravilhoso. Não aconteceu só com o Ramô. Na nossa igreja, a maioria dos pais que tem os filhos aqui, mais do que qualquer época da vida, é uma época mais difícil de criar os filhos. Naquele, no tempo em que a gente tinha os nossos pais, tinha os pais, os irmãos, éramos em sete, né? Então, dormia numa casa, dormia num quarto, a gente devia, dividia um quarto. Comíamos numa mesa. Naquele tempo, a gente tinha os irmãos, os mais velhos, os irmãos mais velhos, eles, eles educavam, eles ajudavam, os filhos. Então, naquele tempo, os amigos, consolavam os amigos, mas agora, eles ficam isolando os colegas, né? É uma época muito difícil de criar os filhos. Mas quando a gente vê cada filho dos irmãos da nossa igreja, no ano de 2013, 2014, os jovens da nossa igreja, eles realmente mudaram bastante. Assim como o Ramon, eles mudaram bastante. quando a gente pensa, enquanto a gente serve a Deus, quando acontecem essas coisas, nossa, se por acaso Deus não nos ajudasse, ai, eu quero matar o meu pai, minha mãe, eu não me arrependo de nada, eu quero matar todo mundo. então vai fazer o quê? Então, o policial achou isso muito insensato, né? Porque se fosse uma pessoa normal, eu falava, ai, desculpa, por favor. Mas como não tinha jeito, o policial mandou levar ele para o prospício. Não é que o pastor Parque sabe alguma coisa, não é que o ancião que trabalha, mas é Deus quem procura as pessoas, ele segura, ele conserta. Nós lemos Hebreus capítulo 9, no livro de Hebreus capítulo 9, Deus tem uma coisa que ele quer nos falar. Por que vocês acham que Deus quer falar? porque a gente não conhece o coração de Deus. Não, não é isso. Ele quer que a gente descubra e com aquele coração triste que a gente não consegue descobrir o coração de Deus, Deus escreveu esse livro. O povo de Israel por 450 anos eles foram escravos no Egito. A gente ficou 36 anos por escravos debaixo dos japoneses, mas o povo de Israel por 450 anos e depois eles foram para a Babilônia como escravos por 70 anos. tem um cântico dos hebreus que eles cantam como escravos. Os hebreus indo para a Babilônia como escravos, vivendo como escravos, eles olhavam para Sião e chorando eles cantavam. Quando a gente vê esse cântico deles, a gente quer voltar para Sião, queremos voltar para aquela árvore de Sião, a Jerusalém que era abençoada, eles chorando, eles sentem saudades daquela terra. Escutando o cântico deles de Sião, depois de 70 anos, conforme a promessa de Deus, Deus conduziu eles para fora da Babilônia, o Coral Grácias, eles já cantaram, já fizeram várias apresentações sobre esse cântico. A maioria dos cânticos é que eles sendo, estando como escravos da Babilônia, Sião, aquele rio em que a gente cantava, naquela árvore, eles cantavam esse cântico, escutando esse cântico, depois de 70 anos, o povo de Israel voltou para Sião. A gente vê esse cântico. assim como o povo de Israel foi como escravo para a Babilônia, muitos filhos de Deus, não indo para a Babilônia, mas como escravos de Satanás, estando no mundo, sem saber para onde ir. Assim como o cântico dos hebreus, eles cantando o cântico, eles choram com saudade daquela terra. Deus, por favor, faça que meu filho volte para Sião, faça com que o meu filho vá para o templo de Jerusalém e preste culto lá. Faça com que meu filho se ajoelhe diante de ti e tenha culto diante de ti. Deus escutou esses cânticos. Faça com que meu filho que partiu volte esses meus filhos como escravos do mundo. Faça com que ele volte. Deus faz esse trabalho. Hebreus capítulo 9 é uma dessas partes. Aquele coração que não existe em nós de Deus com aquele coração incendiando aquele coração. Cada vez que a gente lê o livro de Hebreus, Deus me coloca esse coração dele. Quando o povo de Israel estava saindo do Egito, eles saíram pelo poder de Deus, mais seiscentos mil pessoas de Israel, eles eram pecadores. Tinham assassinos dentre eles, tinham ladrões, tinham roubadores, tinham pessoas que infringiram todas as leis. e um dia Deus falou para Moisés, Moisés, sobe no monte Sião. Ele chamou o Moisés no monte Sião. E Deus escreveu o povo os mandamentos com o dedo dele, não terá outros deuses diante de ti, não tomarás o nome do teu Deus em vão. Ele falou os dez mandamentos. Deus deu esses dez mandamentos através de Moisés. Por quarenta dias e quarenta noites, enquanto Moisés estava ali no monte Sinai, Deus mostrou exatamente para Moisés como seria o tabernáculo por quarenta dias. Então, isso daqui é o propiciatório, isso daqui é a bacia de bronze. E o Moisés, ele vendo isso, ele guardou no coração dele, isso daqui é a bacia de bronze, isso daqui é a mesa de pães, isso daqui é o candelabro, isso daqui é o incensário, isso daqui é o propiciatório, é a arca. coisa, por quarenta dias, ele guardou no coração dele cada coisa do tabernáculo, e ele desceu com essas duas tábuas de pedra, com os mandamentos, mas o triste, qual era a notícia triste? porque o povo de Israel não desceu do monte Sinai por quarenta dias, o que que o povo de Israel falou pro Arão? Vamos fazer o Deus que nos conduziu pra fora do Egito, e eles fizeram um, eles fizeram um bezerro de ouro, e eles louvaram e adoraram esse bezerro. Olhem pessoal, olhem bem, o povo de Israel que tava vivendo bem ali, que que veio? Veio os mandamentos, quando não tinha os mandamentos, então, não tinha problema se você descumprisse a lei, mas agora tem, né? E aí o povo de Israel recebeu maldição, e na hora o povo, o Moisés, ele quebrou aquela tábua da lei, não terá outros deuses diante de Deus, não fará imagens de escultura, né? E já quebraram-se dois mandamentos, então, tava vindo a maldição de Deus, então, ele tinha que bloquear isso, ele tinha que bloquear essa maldição, ele tinha que salvar o povo de Israel, mas ele ficou triste, então, tava, o tabernáculo, tava lá no céu e no coração de Moisés, então, quando fizesse, cometer esse pecado, tinha que fazer oferta por esse pecado pra poder ser perdoado, mas quando ele queria ofertar por esse pecado, mas não tinha, não tinha candelabro, não tinha o sacrifício, não tinha o tabernáculo pra poder fazer essa oferta, então, o coração de Moisés se rasgou, se partiu ao meio, se veem os mandamentos, então, foi quebrado, foi feito, foi, tem pecado, se tornou pecador, mas não tinha o tabernáculo pra poder lavar os pecados, não tinha o sacrifício pelo pecado, na hora começou a vir a maldição, 3 mil pessoas morreram, Moisés, ele ficou chateado, a gente cometeu pecado, mas se tivesse o tabernáculo, se tivesse o altar do holocausto, se tivesse o tabernáculo, se tivesse o propiciatório, então, a gente poderia lavar os pecados aqui, se eu tivesse descido um pouco antes, se eu tivesse feito todas essas coisas que eu vi no céu, o tabernáculo, então, as pessoas não precisariam ter morrido, mas 3 mil pessoas morreram por causa do pecado que foi cometido fazendo o bezerro de ouro, e Moisés gritou, pessoal, por que que nós morremos assim? Nós morremos porque cometemos pecado? É verdade, porque cometemos pecado, nós morremos porque nós fizemos o bezerro de ouro, embora nós tenhamos cometido o pecado de fazer o bezerro de ouro, mas se tivesse o tabernáculo, se tivesse a arca do holocausto, por que não tinha o altar do holocausto, por que não tinha o tabernáculo, então nós morremos. Vamos fazer o incensário, vamos fazer a mesa de pães, vamos fazer o candelabro, quem tem ouro, quem tem prata, quem tem cobre, todos vocês tragam, e as mulheres tragam os tecidos, tragam também as madeiras de acássia, a gente não precisaria ter morrido por causa do bezerro de ouro que nós fizemos, então as pessoas trouxeram ouro, prata, cobre, algumas pessoas trouxeram broche, brinco, porque as pessoas não tinham o que dar, elas trouxeram o que? Porque tinha o cobre que era o espelho delas, elas levaram o espelho, tudo isso elas ofertaram, levaram tudo isso, fizeram, com isso fizeram o tabernáculo, com isso fizeram o altar do holocausto, fizeram a bacia de bronze, fizeram, porque por favor, parem de trazer, então era o mesmo tabernáculo que ele viu no céu, então o povo comete pecado agora, mas ele não precisa morrer, porque se tiver Jesus Cristo que se tiver o aquele que morre pelo pecado, então ele pode viver, então foi esse trabalho que continuamente Deus fez, ele fez esse mesmo tabernáculo na terra, que estava no céu, então em 1900, antes de que, então desde então até a vinda de Jesus Cristo continuamente, cada vez que ele cometia pecado, eles derramavam o sangue, e assim por causa que eles podiam lavar os seus pecados, no tabernáculo eles puderam viver, quando a gente lê o livro de Hebreus, tem uma outra história, o tabernáculo que foi feito na terra, o templo, o altar do holocausto que foi feito na terra, a bacia de bronze que foi feita nessa terra, então essa oferta que era feita na terra é uma réplica do que é feito no céu, hoje em dia tem muitas igrejas aqui, hoje em dia, e tem algumas igrejas, na época do livro de Êxodo, veio a lei, mas ainda não tinha feito o tabernáculo, eu sei que por causa dos mandamentos eu sou pecador, mas a igreja que não tem o altar do holocausto, não estou falando do altar do holocausto que a gente enxerga com os nossos olhos, mas tem algumas igrejas que tem o altar do holocausto e faz o trabalho de salvar a igreja, tem pessoas que vêm para a igreja depois de um mês, depois de dois meses, depois de dez dias, depois de receber o perdão dos pecados, o pecado se tornando mais branco do que a neve, ficando mais feliz pelo seu sangue, eu fui santificado, então tem pessoas que voltam para casa felizes depois de sair da igreja, mas tem pessoas, tem igrejas, tem mandamentos, tem as leis, eles ensinam a lei na igreja, ah, mas eu não consegui obedecer meus pais, ah, eu roubei, ah, eu cobicei, pela lei consegui descobrir o pecado, tem algumas igrejas que tem lei, mas tem igrejas que não tem o altar do holocausto, essas igrejas, mesmo frequentando dez anos, descobre que é pecador, descobre que é pecador, mas ainda tem pecado, então, ora, faz jejum, quer receber dom de língua, ora, chora, jejua, e mesmo fazendo tudo isso, o pecado não é lavado perfeitamente, então, sempre chora por causa do pecado, tem medo do julgamento de Deus, ah, se Jesus Cristo voltar hoje à noite, o que eu faço com esse coração temeroso, tem muitas pessoas que vivem assim, por isso, pessoal, mesmo que a gente cometendo pecado, a gente percebeu o pecado, mas, se eu tiver o altar do holocaustos e for para diante dele, eu, matando a ovelha e podendo receber o perdão desse pecado, se eu receber o perdão do pecado, então, os irmãos dessa igreja vão ser felizes, vão ter liberdade e vão poder ter uma vida espiritual abençoada. Por isso, pessoal, os mandamentos, então, as igrejas que têm o tabernáculo também, com essas duas, com essas, com essas duas tábuas de lei, bota dentro da arca, fecha a tampa, já não vive mais debaixo da lei, mas essa pessoa tem o sacrifício, tem a ovelha, até a volta de Jesus Cristo, o povo de Israel, derramando sangue dos animais, eles receberam a salvação, né? Então, a gente leu hoje, Hebreus, capítulo 9, versículo 11, eu vou ler, quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, Jesus Cristo veio como sumo sacerdote, e onde que ele fez essa oferta dele? a oferta dessa terra, a arca dessa terra, ele não jogou seu sangue em cima da arca dessa terra, por quê? Porque essa terra pertence ao tempo, mas ali o céu é eterno, nessa terra não existe nada que seja eterno, quando as pessoas casam, elas dão um anel de ouro, porque representa uma coisa eterna, que não vai mudar, mas eu fui para o museu de Silas e tinha um prato de ouro e estava podre também, estraga, né? A prata também estraga, pessoal, diz que o diamante é uma coisa bem forte, mas o diamante também muda, o que muda desaparece, pessoal, se vocês não mudarem desde que vocês nascerem, vocês podem se tornar eternos, mas não tem como, então, se você estiver mudando, quer dizer que está sumindo, está desaparecendo, então, nessa terra, nada é eterno, o que é eterno está no céu, então, pega ovelha nessa terra, derrama sangue, receber o perdão dos pecados aqui, porque pertence ao tempo, não é algo eterno, não é uma oferta eterna, porque pertence ao tempo, o pecado que lava nessa terra, ele não lava eternamente, é temporário, depois que você lava aqui, pode ficar limpo, mas depois vai ficar sujo de novo, você vai virar pecador de novo, então, você lavou o seu pecado aqui, agora você é justo, ah não, mas você cometeu pecado de novo, então, você é pecador de novo, o tabernáculo dessa terra, continuamente você tem que ficar sacrificando, quando a gente comete pecado, então, o sacrifício pelo pecado do antigo testamento, queimava e subia no céu como fumaça, né, quando queimava as ofertas, subia como uma coluna de fumaça e o sangue era como o rio que saia do tabernáculo e Jesus Cristo veio como sumo sacerdote e ele não veio como sacrifício por oferta dessa terra, mas ele veio como sacrifício da oferta, porque não dessa terra que é uma coisa que passa, ele veio como eterno sacrifício pela oferta lá no céu, no tabernáculo do céu, derramando seu sangue ele foi um sacrifício eterno e foi isso que eu li nessa manhã, eu vou ler a partir do versículo 11 de novo, quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, quer dizer não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue então está falando que ele não feito por mãos humanas, quer dizer não desta criação, então o Moisés ele fez uma réplica do que estava no céu aqui na terra do tabernáculo, por isso que Deus Jesus Cristo não morreu aqui, não por deu o seu sangue aqui no tabernáculo dessa terra, mas ele jogou o seu sangue no tabernáculo do céu e com o sangue que ele derramou lá na arca do céu ele derramou o seu sangue porque ele jogou o seu sangue lá no na na arca do céu aquele sangue que foi derramado no céu ele pode aqui a oferta dessa terra lava o pecado temporário mas porque ele derramou o sangue lá no céu aquele sangue que foi derramado dois mil anos atrás não somente o pecado de dois mil anos de quatro mil anos atrás não de dez mil anos atrás mas aquele sangue ele nos purificou Deus ele está nos ensinando isso por isso que ele escreveu essa palavra de Hebreus capítulo nove amém vamos ler versículo onze de novo quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito os tabernáculos não feito por mão quer dizer não desta criação então versículo doze não por meio de sangue de bodes e de bezerros mas pelo seu próprio sangue entrou no santo dos santos uma vez por todas tendo obtido eterna redenção não por sangue de bodes e de bezerros mas pelo seu próprio sangue e depois que está escrito entrou no santo dos santos uma vez por todas tendo obtido eterna redenção versículo treze portanto se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma ovo e novilha espregidos sobre os contaminados santificam quanto a purificação da carne então se até o sangue de bodes e touros e a cinza de uma ovilha espregidos sobre os contaminados santificam quanto a purificação da carne muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos a Deus vivo então se o sangue de bodes e bezerros eles purificaram a nossa carne então quanto mais o sangue de Jesus então Jesus Cristo ele lavou os nossos pecados mas Satanás dá um coração de desconfiança por isso parece que ele não lavou os meus pecados por isso parece que ainda tem o pecado ontem eu falei né que uma irmã falou parece que lavou o pecado pequeno mas o grande pecado parece que ele não lavou então esses tantos corações de Satanás Satanás coloca dentro de nós o sangue de Cristo lavou os nossos pecados mas ele faz a gente rejeitar esse coração de Deus mas o livro de Hebreus está escrito não não é assim o sangue de Jesus Cristo já lavou perfeitamente os meus pecados por isso ele escreveu isso em Hebreus capítulo 9 capítulo 10 quando vocês voltarem pra casa se vocês lerem o livro de Hebreus capítulo 9 e 10 eu vou ler Hebreus capítulo 10 versículo 10 nessa vontade que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas pessoal nós nos tornarmos justos nós nos tornarmos santos nós nos tornarmos bons não é através do que eu faço mas assim como eu falei ontem o problema do pecado você não bota a mão eu vou fazer por mais que você faça bondade por mais que você cumpra os mandamentos por mais que você oferte bastante por mais que você ore bastante com o que você faz o seu pecado jamais vai poder ser lavado amém amém há muitas pessoas que querem lavar seus pecados fazendo alguma coisa mas com alguma coisa que a gente faz a gente jamais pode lavar os nossos pecados é somente com o que Jesus Cristo fez por isso no versículo 10 capítulo 10 10 nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas como que a gente se tornou porque Jesus Cristo cuida dos nossos pecados todos eternamente na cruz nós fomos santificados justificados e purificados versículo 11 o sacerdote fala do antigo testamento ora todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferta muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover os pecados então é muitas vezes né Jesus porém tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados assentou-se à destra de Deus aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados 28 de abril de 2013 11 horas e 37 minutos da manhã não sou o pecado de hoje porque ele lavou os nossos pecados eternamente esse sangue nos aperfeiçoou eternamente o pecado que eu cometi antes e depois da mesma forma por isso ele jogou seu sangue no altar na arca então ele falou que ele não quer mais sangue de bodes e bezerros ele está falando isso em hebreus porque se você fizer sacrifício com esses animais você lava hoje comete pecado amanhã tem que pecar de novo tem que tem que lavar de novo hoje então porque isso não é perfeito há dois mil anos atrás Jesus Cristo Deus mandou Jesus Cristo para essa terra e ele nasceu como o nosso salvador ele nasceu em Belém e Deus mandou a gente deixar os nossos pecados não mandou a gente deixar os nossos pecados para Jesus foi ele mesmo que fez Jesus Cristo ser responsável pelos nossos pecados e naquele tempo os nossos pecados foram lavados perfeitamente não só o pecado do passado mas todos os pecados pertencem por isso que a gente precisa de uma eterna redenção a gente precisa de um eterno sacrifício por isso Deus nos mandou Jesus Cristo e com aquele sangue que ele derramou na cruz não foi derramado na arca no propiciatório dessa terra mas lá no céu lá no tabernáculo do céu foi derramado o sangue por isso que ele é nosso eterno sacrifício nossa eterna redenção mas hoje em dia muitas igrejas dizem o que porque não tem sacrifício não tem altar não tem arca então eu sei que eu tenho pecado mas tem muitas pessoas que não sabem o que aconteceu com esse pecado que cometeram há 20, 30 anos atrás mas o que está escrito em Hebreus capítulo 10 versículo 17 acrescenta também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre vamos ler 18 juntos duas vezes e já ora onde a remissão deixe já não há oferta pelo pecado então se você lavar uma vez para sempre então tem que se realizar a eterna redenção porque aconteceu a eterna redenção já não precisa mais oferta pelo pecado eu já não preciso mais de sacrifício para lavar o meu pecado por que o pecado do ramogo seus pecados os meus pecados e todos os pecados de todas as pessoas daqui pra frente já foram lavadas tão brancos quanto a neve o livro de Hebreus nos fala essa realidade de uma forma bem simples e fácil as pessoas porque Satanás cega as pessoas não enxergam elas estão se esforçando para lavar seus pecados por mais que a gente se esforce a gente pode fazer como Jesus Cristo se o que Jesus Cristo fez foi fraco então quem pode fazer melhor do que Jesus todos os nossos pecados ele já lavou perfeitamente e foi lavado mais branco do que a neve eu acredito piamente nisso por isso é isso que nós testificamos é isso que nós clamamos as pessoas que não sabem disso tem pessoas que ainda tem tem lei no coração por isso eu sou pecador porque elas não tem o sacrifício no coração elas choram sofrem tem muitas pessoas assim o amado Deus através do Espírito Santo através da igreja ele nos fala a verdade e ele faz a gente descobrir a verdade sobre o pecado e faz a gente viver uma vida clara por isso eu agradeço a Deus a conferência que a gente vai começar a partir de amanhã que a gente possa testemunhar essa glória e que muitas pessoas não fiquem mais presas ao pecado que possam viver na graça de Deus por isso eu agradeço muito amados irmãos agora a gente vai pregar este evangelho o livro o livro de Hebreus está falando e falando de novo e testemunhando essa palavra que Deus possa trabalhar através de vocês que vocês recebam essa graça até aqui a gente Obrigado.